E aí Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo no canal Seja muito bem-vindo a esse canal aqui que a gente faz diariamente pra vocês Com o Dolph Mini Agora aqui com o Dolph Mini, guiando todo dia o Dolph Mini aqui pra vocês, tá? Antes de mais nada, gente, eu peço pra vocês se inscrever Se inscreva no canal, tá? Não se esqueça Se inscreva no canal Ative o sininho também pra ficar por dentro de tudo e não perder nadinho Deixa o like, deixa o likezão lá que ajuda muita gente Que tá criando conteúdo aqui no dia a dia aqui pra vocês, tá bom? Não se esqueça e vai fazer seu seguro Sou um índice de seguros, tá? Fala lá com o meu amigão Santana Fala com ele que ele tem mais de 25 anos no ramo, tá? Tem o melhor do mundo do seguro O melhor preço, né? O melhor preço Pode conferir, gente Vê lá com ele que ele vai ter o melhor preço pra vocês, tá? Fala com ele Link na descrição do vídeo Clicou no link, vai ser direcionado pro WhatsApp dele, tá? Fala que veio do canal, você ainda tem um super brinde, tá? Dá aquela força lá pra gente, tá bom? Gosta do nosso trabalho? Se inscreva, ativa o sininho Vai fazer o seguro e fala lá com o Santana, tá? Gente, eu... Como eu falei pra vocês já, né? Nós temos a solução pro V&D Dolph Mini Que é o amortecedor do Corolla 2008, tá? Teve um amigo meu que colocou, tá bom, gente? Não vou falar o nome dele, não vou falar nada Mas ele colocou, tá? Mas aí eu vou falar pra vocês Que eu perguntei, né? Liguei pra concessionária e perguntei se eu poderia fazer Porque se eu pudesse, gente, eu faria Porém, gente, precisa sim de uma pequena adaptação, tá bom? Esse estilo de amortecedor Do Dolph Mini e do Corolla 2008 Ele pega a mola junto com o amortecedor Ele aparenta um amortecedor de moto, né? Que tem aquela mola ali junto, tá bom? Do Corolla 2008 Que é muito eficiente Top, tá bom? E do Dolph Mini Ali em cima, gente, o amortecedor tem como se fosse um parafuso, tá? Esse parafuso entra numa parte Parece com um copinho Tô falando assim pra ficar de uma forma bem didática Pra todo mundo entender, tá? É... Parece um copinho Então ele entra ali por dentro O copinho tem um furinho E o... Esse parafuso, né? Vamos falar assim Entre aspas Do Toyota Corolla Do amortecedor do Corolla 2008 Ele é um pouco mais grosso Então você tem que abrir um pouquinho O furo, tá, gente? Tem que abrir, tá bom? Pra poder entrar o amortecedor Então É... É uma adaptação, tá? Uma pequenina adaptação Mas é... Você pode comprar o copinho original aqui Do Dolph Mini Você pode comprar o copinho também Do Toyota Corolla Fica até legal, tá bom? Porque aí você guarda O do Dolph Mini, tá? Só que Nosso carro tá na garantia Nosso carro tá na garantia E aí? A gente pode trocar Hã? O amortecedor? Eu perguntei na concessionária E já já eu trago a resposta Pra você, tá? Mas antes, gente Pra quem caiu de paraquedas aqui Sobre esse problema da suspensão Convido a vocês A ver a playlist Vou deixar a playlist Na descrição do vídeo, tá? Que a gente tá comentando E estamos na luta Também pra essa solução, tá? Porque é uma questão de segurança Tá bom, gente? Então Vê lá tudinho Vê direitinho Galera aí que tem o carro Quer engajar Quer correr atrás também Eu tenho um grupo no WhatsApp Também aqui na descrição do vídeo Vamos na luta Porque não tá legal, gente Não tá legal de fato, tá? Carro excepcional Nota 9.9 Mas esse 0.1 aí Esse um décimozinho É complicado Porque é questão de segurança Tá bom? E aí a gente tem a nossa luta aqui Tá? O que que aparenta aqui, gente O nosso Dolph Mini Parece que ele tá sem amortecedor traseiro Você já dirigiu um carro antigo Com amortecedor Sem ação Praticamente nenhuma Que vazou óleo Seja lá o que for Mas ele tá mole Ele passa no buraco Ele não fica assim balançando Passa no buraco Ele fica balançando Como uma gelatina Assim que é a suspensão traseira O Dolph Mini Tá bom? Eu gosto de ressaltar a gente Que o carro Eu gosto de ressaltar sempre Que o carro é excepcional Custo-benefício surreal Tá? Não tem... Assim, realmente Se você entrar aqui E andar no carro Você vai ver do que eu tô falando Tá? Tem que andar Você tem que ver Pra ver que você tá num carro Top Top Um carro premium Tá? De 115 mil reais Isso é muito legal Porém, essa questão de segurança É um problema É uma pedra no sapato Tá? Porque a gente tá na estrada aqui Gente, ele passa Numa ondulação A suspensão fica Balançando Tá? É... No caso, o amortecedor Ele evita que isso aconteça Quando você passa na ondulação, né? Se não tiver amortecedor Se tiver só na mola Ele vai ficar assim Correto? O amortecedor, ele segura Beleza? Ele não deixa o carro ficar oscilando Ele dá aquela segurada boa Tá? Então, eu perguntei a eles, né? Porque, poxa, gente Já temos a solução O amortecedor Toyota Corolla 2008 Tá top Não é caro, tá? Não é caro Uma marca boa Pegando uma marca boa, tá? Se não vai gastar muito dinheiro Calculo eu que deve ficar Um pouco mais de 400 reais, tá? É... Fora mão de obra, claro Mas é o que eu falo, né, gente? Tem a questão da garantia, tá? E aí tem que perguntar a eles Deixa eu parar aqui Que eu vou ler direitinho Que eu vou ler direitinho pra eles Sobre a resposta E também O que a BYUDI Tá falando Sobre isso, tá? Vou falar direitinho pra vocês É bem interessante Achar aqui um local seguro Pra parar Vamos sair Da Da rodovia Local seguro aqui pra parar Pra ler a mensagem Que eles mandaram pra mim Passar aqui pra vocês Ok Vamos parar aqui E já já a gente volta Pra rodovia, né? Então vamos lá, gente A resposta que eu tive, né? Pra ele Primeiro eu perguntei sobre a A BYUDI Se tem alguma solução Alguma resposta pra isso, tá? Ele falou que ainda não Tá? Que conversando com os colegas, né? Do grupo Itavema Ele ainda teve relato similar, né? No meu caso Sim, gente Tem muita gente reclamando Fato, tá? E falou que o caso, né? O relato está sendo analisado Internamente Beleza? E o veículo atende Todos os padrões de trânsito Da legislação do Brasil E que em caso de novidade Irão nos comunicar Esse ponto aqui Que ele atende Todos os padrões de trânsito Gente Sinceramente Coloca no YouTube Suspensão do Dolph Mini Só isso Você vai ver muita gente Na mídia especializada Uma galera muito grande Falando a verdade, tá? Que esse amortecedor aqui Na traseira Está sem ação E eu aqui Que estou com mais de 3.800 quilômetros Chegando perto de 4.000 quilômetros Posso falar com propriedade Porque de início também Esse carro engana, gente Porque Ele tem a distribuição de peso Muito boa Todo carro elétrico, tá? Para você ter Uma Uma estabilidade Top No carro O que você tem que fazer? O peso tem que estar O mais baixo possível Tá bom? E mais Ao centro possível Por isso que os supercarros Ferrari Lamborghini Eles vão procurar Colocar o motor No centro do carro Geralmente não tem O banco traseiro E joga o motor ali Para frente Por quê? Porque o peso está no meio E também o mais baixo possível O elétrico já pegou Abraçou isso E toma Entregou de bandeja Porque a bateria Ela fica no assoalho O peso está embaixo E ainda no assoalho O peso está bem baixo Tá bom? E também no centro Então é um carro Por excelência Um carro nascido Excepcionalmente Bem projetado Com peso Onde tem que ficar Para ter uma estabilidade Muito boa O nosso Dolph Mini Não O diferente É assim também Hoje eu fiz Uns testes em curva Para mostrar para vocês Muita gente tem medo Também Não vai ter estabilidade Não Não Por ele ser assim Ele tem uma estabilidade Muito boa Porém quando você leva ele No limite Em curva Você sente que a traseira Balança de uma forma estranha Tá? Parece estar frouxa Parece estar frouxa E jogando de lado Quando você chega Ele é mal ao extremo Tá? Mas uma tocada natural Gente Pode ficar despreocupado Tá? Despreocupado Que a questão de estabilidade Não é o problema Tá? Por ele ter o peso Onde tem que ficar Baixo e ao centro Ele é uma estabilidade Muito boa Tá? Dá para disfarçar O problema do amortecedor Que aí vem o ponto Existe Existe Mais uma vez Convido a você A procurar nas mídias Especializadas Tá bom? Coloca no YouTube Dolph Mini Suspensão Você vai ver Grandes Nomes Está da mídia especializada Dando seu relato E é isso mesmo Gente A suspensão dele Balança muito Oscila muito Você vai andar No paralelopípedo Você vai andar Na cidade Ele vai ter Uma estabilidade boa Porém Porém se essa suspensão Fosse bem acertada Esse carro aqui Ia ser muito top De dirigir Muito top Ele ia ser um kart Ia ser um carro ali Engarrado no chão Tá? Porque ele já é Mas quando você senta Muito forte Esse balançar Da suspensão Tá? Você sente Que a suspensão Vai querer sair Grande problema agora Rodovia Velocidade um pouco Mais alta Acima de 50 km por hora Alguma coisa assim Quando passa Na lombada Gente O amortecedor Inexistente Ele vai ficar assim Vai ficar balançando Fato É o que eu falo Não confie em mim Eu estou dando Meu relato Não confie só em mim Estou dando meu relato Pesquise no YouTube Pesquise Coloca lá Suspensão Você acha que todo mundo Está falando mentira Não Infelizmente Assim é o carro E não está seguro Para nossas rodovias Fato Estou andando com a velocidade Mais moderada Abaixo de 100 km por hora Porque acima Ele vai flutuar muito A impressão Que está que é só na mola Ele vai ficar flutuando E não dá segurança Nenhuma Tá bom gente? Aí falou aqui Que atende todos os padrões De trânsito Leis e de lação Mas Não sei como E aí gente Eu perguntei a ele Que vem muito importante Sobre a suspensão Posso trocar o amortecedor Eu tenho relatos De pessoas Fidedignas Que chegaram e falaram Olha o Arlec Troquei e ficou top Tá? De pessoas de confiança Que é o amortecedor do Corolla 2008 Mais uma vez É uma pequena adaptação Tá gente? Tem que adaptar Mas eu poderia comprar Já esse copinho De cima do amortecedor Do Corolla E guardar o meu Gastaria um pouco mais Mas vou ficar tudo guardadinho O original dele Tá? E só isso Só mexeria nisso Mais nada Tirar o amortecedor Colocar outro Acabou Tá? O que ele me passou Foi o seguinte Gente Sugiro que você aguarde Um posicionamento Oficial da montadora Né? Sempre de forma muito Carinhosa De forma muito Solista Tá? Mais uma vez Nota 10 Pra toda a galera Da Itavema Tá? O problema aqui Também a Bioidiz A gente gosta muito Da marca Gosta muito do carro Tem que ressaltar isso Porque tem gente Que vai colocar a palavra Na minha boca Tá? Desculpa ser repetitivo Mais uma vez Mas eu tô acostumado Com o youtuber E sei como é que é complicado Tá? Gosto muito do carro Gosto muito da empresa E aqui é só pela questão De segurança Pra todo mundo Tá? Não é hater Não é nada disso Tá gente? Gosto pra caramba De verdade Tá? O carro aqui nota 10 É nota 9.9 Né? Nota 10 Terei que resolver Esse problema de suspensão Vamos lá Sugiro que você aguarde O posicionamento oficial Da montadora É... E até por questão De garantia Não recomendo A troca Tá? Essa é a posição dele E essa é a minha posição Tá gente? É... Por mais que Eu goste muito do carro E esse seja uma questão De segurança Tá? Fato Mais uma vez Atende todos os requisitos Do Brasil Né? Tudo bem Mas vem cá gente Ah, é complicado Dá uma olhada Como eu falei Nas grandes mídias Especializadas Dá uma olhada Coloca lá no No YouTube Né? Dolph Mini Suspensão Você vai ver o relato De todo mundo Né? Você não tá confiando em mim É fato Entende? Não é... Como eu falei aqui Não é hater Muito pelo contrário É um cara que gosta Muito da marca Gosta muito do carro Tá? É... É sensacional Tá? Dirigindo aqui No Sudolf Mini Tá? Sem sombra de dúvida Mas por ser um problema De... De segurança Gente A gente tem que correr atrás Tá? Então entre nessa luta Também Tá bom? De início Eu não via O problema Porque é um carro Que realmente Ó Ele tem uma estabilidade Muito boa Se o piso estiver liso Cara Do jeito que ele tá Aquilo é um kart Mais uma vez Porque a bateria Proporciona isso Tá? Ali no fundo Tá? O peso tá no meio Mas se você pegar Uma regularidade Meu amigo Se você pegar uma lombada Ele vai dançar Tá? Ele vai dar uma chacoalhada Principalmente na rodovia Na rodovia Ele vai balançar muito Então Entra nessa Tá? Entra firme Às vezes você não notou isso ainda Mas é sério É grave Existe Já fiz várias viagens com o carro Quase 4 mil quilômetros rodados Tá? Faça sua reclamação No reclame aqui agora Não deixe pra depois Tá bom? Fale na concessionária Tá? Muita gente tá fazendo isso Vai na concessionária Leve o carro Fale do problema Tá bom? Eles vão vistoriar o carro É o certo a fazer Tá? Porque vai que seu carro Seja pontual Que ele esteja com algo frouxo Na suspensão Alguma coisa Eu não acredito Muito raro Mas Pode acontecer Tá bom? Pode acontecer Porque se tem uma possibilidade De acontecer Pode acontecer Então veja Ele vai confirmar lá Tá? Que tá tudo direitinho Tudo ok Tá? E vai levar O relato pra BID Tá bom? Que tem que vir lá de cima A solução Então dá aquela força lá Faça isso Perca seu tempinho Leve na concessionária Reclame Tá bom? Entra no meu grupo Do WhatsApp Que a gente tá na luta aqui Tá? Mais uma vez Agora eu ainda Não recomendo Mexer no carro Tá? Não Não recomendo Tem gente fazendo paliativos Colocando uma pecinha na mola Eu não vou fazer nada Eu Tá? O Arley Aí cada qual faz Por sua conta e risco A gente não tá lidando com criança Todo mundo é de maior Mas eu Não faço Eu não recomendo fazer Tá? É Não recomendaria Até a compra agora Tá? Espera isso ser solucionado Tá bom? Isso é o que eu falo Como proprietário Tá? É De uma palavra aqui Muito honesta Muito correta Tá bom? Porque Por isso Pra ficar resolvido E o carro ficar a nota 10 Tá? Não ficar nessa luta E você não poder resolver Porque é algo até simples De resolver E tu não pode resolver Né? Complicado Tá bom gente? Gente Sempre aparecendo novidades Vou trazer atualização Para vocês Sobre esse caso Mais uma vez Entra no meu grupo Do Whatsapp Que ali a gente tá conversando Tamo correndo atrás De resolver isso Tá? Tudo vai ser passado Pra lá Rápido também A gente vai interagir Vai conversar Tá bem legal Tá bom? Tem um grupo no Telegram também Entra lá no meu grupo Do Telegram Tá? Não se esqueça De dar aquela força pra gente Se inscrever no canal Tá? Se inscreva no canal Ative o sininho também Pra ficar por dentro de tudo Não se esqueça Deixa o like lá Deixa o like agora Que ajuda a gente A continuar nosso trabalho Aqui Tá bom? De forma muito correta Muito honesta E muito firme Muito verdadeira Aqui com vocês Como eu falo Aqui é eu e você Eu e vocês Vai fazer seu seguro Fala lá com o Santana Que vai ajudar É uma forma de ajudar o canal Tá? Fala com o Santana Com a sua windseguros Parceirão aqui do canal O link do contato dele Tá na descrição do vídeo Você vai clicar ali Vai ser direcionado Direto pro contato dele Tá bom? E é isso aí Continuamos na luta aqui E qual que é a novidade Estamos passando pra vocês Tá? Pra mim esse carro Não foi tropicalizado Adequadamente pro nosso terreno Tá? Amortecedor praticamente Não existe Na roda traseira Principalmente Tá? E buscando aí Uma solução O nosso carrinho Que é top Tá bom? Top, top, top Isso aí sem dúvida Tá bom gente? Gente, sempre um grande prazer Estar aqui com vocês Valeu, fui e até mais